Eu penso que sim, né? Após o jogo contra o Guarani na nossa derrota, eu comentei isso, que a nossa equipe, por ter na época, na ocasião, cinco desfalques e mais a saída do Bolt no início do jogo, que eram seis, né? A gente conseguiu, a gente conseguiu, não, perdão, cinco, porque o Ronald estava em campo, cinco desfalques, né? O que se repetiu hoje. A gente conseguiu ter um bom jogo, assim, fizer um bom jogo contra o Guarani, que é uma equipe difícil, né? Estruturada, como a gente falou. Então, acho que prova, assim, que todo mundo que está aqui tem condições de vestir a camisa do Botafogo, foi o que eu falei para eles na preleção. A gente, hoje, entre os vinte convocados, tinha cinco atletas, tinham cinco atletas formados no clube, isso é uma coisa importante que tem que se ressaltar. Enfim, alguns deles tiveram a oportunidade de entrar e entraram e nos ajudaram a conquistar a vitória. Mas é um prêmio para eles pela luta, pela entrega de todos, né? Quando você tem um time organizado, que entende a parte tática, que cumpre as funções, independente daqueles que estiverem em campo, muda a característica, como eu falei anteriormente, mas o rendimento, a aplicação tática tem sido a mesma. Perfeito. Pergunta agora do Nano Medeiros, da Rede Fé. O time deu uma aula no primeiro tempo, foi excelente no segundo. Passou um pouquinho de risco nos contra-ataques, mas soube controlar bem. A quantidade de gols perdidos vão merecer uma atenção especial para não precisar sofrer, professor? Então, alguns gols a gente pode achar que foram dar como gols perdidos, né? Assim, mais fáceis de serem feitos, né? Isso aí às vezes é no nervosismo, o jogador mais jovem fica nervoso, a bola se apresenta e ele não consegue tomar a melhor decisão. Mas tivemos muitas bolas na trave, né? A bola na trave, você fala que foi... não é uma finalização certa, foi na trave, mas não é... às vezes excesso de capricho, às vezes infelicidade da bola tendo um pouquinho mais para o lado. Eu acho que a gente criou bastante, o importante é isso, o volume de oportunidades criadas foi muito bom, né? Talvez o maior aí desde aquele jogo com o primeiro tempo contra o resto, acho que foi o jogo que a gente mais criou oportunidades de fazer gols. Poderíamos sim, talvez, com mais tranquilidade, é o que a gente sempre quer, mas em não conseguindo a gente controlou bem o jogo, né? Eu achei que faltou, eu falei isso para eles. A gente estava muito tranquilo no 0x0, rodando a bola, tendo paciência para achar o melhor momento de atacar e depois com 1x0 a gente, às vezes, estava acelerando um pouquinho mais o jogo. Às vezes isso em virtude também dos jogadores que estão entrando no jogo, quererem mostrar serviço e querem acelerar o jogo para mostrar o seu potencial, buscar seu espaço. A gente até compreende isso, mas eles têm que entender que é aquele momento que eles entram, eles têm que entender qual é o cenário do jogo. Mas eu estou muito satisfeito, cara. Essas ocasiões perdidas vai ter jogo que essas bolas vão entrar, a gente vai ganhar com mais facilidade, mas o mais importante são os três pontos. Perfeito. Pergunta agora do Geraldo Neto, DPTV. O Botafogo pode fazer jogos menos tensos, principalmente no final, se tivesse aproveitado as oportunidades. Como você pode conversar e resolver isso com os jogadores? Cara, isso é de jogo a jogo, ninguém perde gol porque quer. O jogo ficou tenso, lógico, no final você podia ter tomado gol de bola parada, mas assim, não tiveram muitas, o Havaícuro criou poucas ocasiões de gol, de jogadas construídas. Antes tiveram um chute de fora da área no primeiro tempo, tiveram algumas situações que eles, de bola parada, que cruzaram a nossa área ali, talvez com algum perigo. Mas a gente controlou bem o jogo, assim, a gente teve pouco risco de perder a partida. Infelizmente as finalizações não foram perfeitas, como a gente já comentou, mas daqui a pouco a bola entra, a gente vai fazer os dois, três gols que nos dêem tranquilidade. E assim, é hora de comemorar a vitória, é hora de a gente ficar procurando defeito. O defeito a gente vai ver a minha obrigação, rever o jogo, ver o que a gente errou. Mas eu não acredito que nenhum gol perdido foi por desplicência, foi por falta de interesse em fazer o gol. Eles pegaram mal na bola, enfim, ou por infelicidade, ou felicidade deles a bola bateu na trácia. Legal. Pergunta do Murilo do Tupino. Claudinei, o Rafinha é um jogador que, de certa forma, funciona como um termômetro para o Botafogo. Quando ele está bem, o Botafogo geralmente também está. Hoje, mais solto, ele teve um bom desempenho e foi importante para diversas chances de gol criadas. O que fazer para explorar ainda mais e ter o Rafinha como um cara ainda mais contundente dentro de campo? Na verdade, hoje o Rafinha jogou em outra função. O Rafinha, por ele ter tido esse desconforto muscular que o tirou da última partida. A gente tinha a opção de usar o Calabrese por dentro e o Lafinha na beirada, que é uma posição que tem um desgaste físico maior. A gente optou por dar esse conforto para o Rafinha de jogar por dentro, onde tem menos exigência desse bate e volta, de recompor. E optamos por ele por dentro. A função que ele fez é o que o Matheus Angel faz. Para ele jogar ali, a gente tem que botar um dos dois para o lado para um poder jogar ali. A gente entende que o Matheus Angel tem um rendimento bom ali e que o Rafinha é um extrema que nos dá um contra um bom, nos dá uma finalização boa, trazendo a bola para dentro. É dar confiança para eles jogarem. Qualquer um dos dois pode cumprir essa função. É bom que a gente tem jogadores que fazem mais de uma função. A gente sabe que no momento de não ter o Matheus Angel, a gente pode contar com o Rafinha ali que nos dá essa condição boa de criar oportunidades para os companheiros de finalizar bem também. Perfeito. Neto do Globo Esporte. Claudinei, fale um pouco sobre como é jogar no limiar. Hoje, o Jordan estava pendurado e se acontecer algo com o Robson, você teria dois zagueiros e nenhum substituto para a posição. O clube entende que um reforço para a defesa é a prioridade? Assim, se saísse os dois zagueiros, nós temos para jogar ali como zagueiro Reginaldo. Nós temos o Matheus Ribeiro, que é um atleta formado no clube, que é um zagueiro canhoto. Nós temos o Ferreira, que já jogou de zagueiro e pode fazer aquela função, tem treinado nessa posição. Então, a gente está buscando mais um zagueiro, lógico, para a gente ter, né, repor a saída do Didi. Só que a gente quer um zagueiro que saiba jogar também bem pelo lado esquerdo. Não adianta a gente ficar, né, com todo mundo jogando bem pela direita, ninguém joga pela esquerda. O Jordan tem sido uma surpresa maravilhosa. A adaptação dele do lado esquerdo ali com o Robson, tem feito grandes partidas. A nossa futura de zaga está muito bem. Mas assim, se o Jordan tomar o terceiro, a gente tem o Reginaldo. O Reginaldo não teria nenhum problema de fazer essa troca. E a gente já vê que lado que o Reginaldo e o Robson jogariam melhor, poderíamos treinar isso. Mas assim, nós não estamos sem nenhuma substituição. A gente tem essa substituição para fazer do Reginaldo. Se sair os dois ao mesmo tempo, aí a gente tem as opções. Ou apostar no Matheus, que é um zagueiro, um jogador da posição, um zagueiro canhoto, junto com o Reginaldo. Se perdemos os dois no mesmo jogo, né, pode acontecer. Ou então a gente apostar no Ferreira ali na zaga, né. Como a gente fala, a gente tem que prever essas coisas. Tanto que quando a gente trouxe o Eric Carlos, eu comentei. A gente estava trazendo um volante experiente. Poderia ocorrer de algum jogo, a gente perdeu ao mesmo tempo o Bolt e o Naldo. E aconteceu bem mais rápido do que a gente esperava. E o Eric Carlos entrou e dá esse toque de experiência no meio campo. Legal. Pergunta agora do Jorge Luiz, da TV Tati. Claudinei, a vitória de hoje foi maiúscula, histórica. Quebramos um tabu contra o Havaí. Fora de casa? Fora de casa. Você esperava um time tão concentrado, obediente taticamente, tendo tantas chances de gol? Eu esperava. Assim, eu não espero, assim, é o que eu falo. Tecnicamente, um jogador pode alguém jogar melhor ou pior, né. Agora, um time organizado, a gente vai entregar, que vai brigar por todas as bolas, a gente tem obrigação de entregar e ter entregado. E aplicado, a gente tem obrigação de entregar e ter entregue. Isso não abre mão disso. O que pode acontecer em algum momento, a nossa equipe, tecnicamente, o jogador jogar bem ou mal. Isso aí faz parte de qualquer equipe, acontece isso. Mas até a questão tática dessa aplicação, eu acho que não vai faltar nunca. Nem a vontade, nem a organização tática. A não ser que em algum momento de um jogo, a gente pote cinco minutos para acabar o jogo, e a gente, eu como treinador, tenha que bagunçar, vou botar um zagueiro de centroavante para tentar ganhar o jogo no desespero. Mas, enquanto a gente puder estar organizado, a gente vai estar em campo. Agradeço as suas palavras, Jorge, eu acho que foi realmente uma grande vitória. Uma vitória, assim, que a gente teve um jogo, a gente foi muito dominante no jogo. E espero que a gente tenha outras vitórias como essa. A gente sabe que a Série B é difícil, mas é sempre importante a gente ganhar fora de casa. Perfeito. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Claudinei, queria que você avaliasse a partir do Luqueta. É um jogador que a torcida tem um rarinho especial por ser da casa. Mas hoje ele desperdiçou pelo menos duas oportunidades claras. O que na sua visão aconteceu? Cara, eu acho que o Luqueta fez o jogo que a gente podia esperar dele. Um jovem, com a responsabilidade de substituir o Ronald. Apesar de ter entrado no mesmo lado que o Ronald costuma jogar, mas era um jogador que tinha que dar profundidade. Ele entrou, teve a presença de área, fez o que a gente pediu, que era fazer a diagonal quando a bola chegasse no fundo, preencher a área para buscar a finalização. Felizmente, hoje a bola não entrou. Pode ser que no próximo jogo ela entre. Como ele entrou lá atrás, quando a gente ia de primeira, o gente esquece. Mas ele fez um gol e deu uma assistência nos três pontos ali, que ajudaram muito a gente a escapar do rebaixamento. Então, é dar moral para o Luqueta. Eu trabalhei num clube, comecei minha carreira como treinador num clube, que valoriza muito a base, que é o Santos. Se o menino jogar um jogo, perder dois gols e você achar que ele não serve, vamos trazer três atacantes que o Luqueta, o Murilo não é da base, mas o jogador joga. O Dodô, enfim. Ninguém dá base e pressa. Vamos trazer três jogadores da posição deles. Esses meninos nunca vão jogar. Então, assim, a gente tem que dar moral para o Luqueta. Se dedicou, batalhou por todas as bolas, criou as suas chances, fez bons passes, fez o jogo que se espera dele. No próximo jogo, quem sabe ele tenha uma chance só e faça o gol. Hoje ele teve algumas e não conseguiu. Perfeito. Professor, agora a pergunta do Wilson Rocha, do W Sports. Você fez várias alterações nos últimos cinco minutos do jogo. Os jogadores pediram as mudanças para o cansaço? O Ferreira, a gente viu que ele estava com a mão no adutor. A gente sentiu ali no final do jogo, ele estava com a mão no adutor. A gente tem que entender assim, a gente tem três momentos para fazer substituição. A gente trocou um, depois trocou mais um. E a gente tinha só mais um momento para fazer a troca. Então, a gente não podia trocar só um e correu o risco de alguém pedir para sair depois. Então, a gente tem o Helicardo com o cartão amarelo, um jogador que vinha de um longo período de atividade. Jogou 90 minutos, apesar de ter entrado com 10, quanto o Guarani. O jogo teve 10 minutos de acréscimo, mas então jogou 90. No último sábado, com sol de 11 da manhã em Ribeirão, umidade menos de 30%. E já estava indo para mais 90 minutos na sequência. A gente sabe que sábado tem outro jogo, ele tinha um cartão amarelo. É um jogo que uma falta disso poderia dar o segundo amarelo para expulsá-lo, até com uma compensação, porque a gente estava com uma mais. Então, a gente quando teve que trocar, trocou os dois. E aproveitamos também para dar uma chance para o Edson e para o Jonathan, dois jogadores formados no clube também, para poderem entrar e mostrar o seu trabalho. Perfeito, professor. Pergunta do Reginaldo de Cares da CMN. Claudinei, parabéns pela vitória. A malha diz que vem para o bem. O Botafogo, o Botafogo tem muito elenco. E você continua aproveitando as pratas da casa. Você acha que isso é uma solução para unir a experiência com os jogadores da base, para mostrar que o Botafogo tem sim um elenco e não só um time? Isso que a gente busca, a gente dá confiança para todos eles. Eu tenho falado muito e a gente às vezes é criticado por isso. A gente não fala às vezes o que o torcedor quer ouvir, o que o pessoal, vocês da imprensa, às vezes esperam que eu vou chegar aqui e vou, vamos comparar, vou fazer que nem o Sampaoli que ganhou do Flamengo fora e falou que só cinco jogadores para ser competitivo. E a gente entende a situação do clube, entende o momento financeiro que os clubes estão passando. Então, a gente está tendo muito cuidado para não errar. A gente tem que ser muito assertivo nas contratações. A gente não está podendo jogar dinheiro fora. Ninguém está podendo hoje em dia. Então, quando eu falo que a gente tem que contratar com calma, é por isso. Eu acredito que a gente pode fazer jogos, talvez não tão dominantes como hoje, mas a gente vai fazer jogos organizados, como fizemos com o Guarani, com chances de ganhar, com chances de empatar. Eu perder jogando bem, como jogamos contra o Cruzeiro. Independente de quem entre em campo. Acho que a responsabilidade do treinador é isso. Independente do que você tiver em mãos, você entregar um resultado bom, um resultado parecido, um time organizado. É isso que a gente está procurando fazer. Era muito fácil eu chegar aqui e falar que você vai contratar oito, dez e vai ficar todo mundo feliz comigo. Ah, o Claudio nem está vendo. Mesma coisa que a gente tem que ter dez jogadores. Eu não concordo. Eu sempre falei que o nosso elenco não era tão ruim como se falava. A gente não pode analisar as coisas em cima de resultado. Ah, perdeu o elenco é o pior, ganhou o elenco é o melhor. É o mesmo elenco, desde que eu cheguei aqui, com algumas contratações pontuais que a gente fez. E eles estão entregando o que eu espero deles. Eu acho que um espera do outro também. Eles se cobram muito entre si. Professor, para finalizar, o Botafogo com seis pontos na competição, enfrenta agora a Figueirense no sábado em Ribeirão Preto. O que fazer durante essa semana, professor? Uma semana não cheia, mas a partir de quarta e quinta-feira a gente vai ter os treinamentos. O que fazer esses dias para a gente conseguir sair com mais um resultado positivo no sábado, professor? É descansar, os atletas que jogaram 90 minutos. É mais uma coisa a gente ressaltar, elogiar. Eu já falei isso internamente, mas vou externar. A preparação física da nossa equipe é muito boa, está muito boa. Apesar de a gente ter as lesões que são normais, pelos jogos que a gente vem fazendo, jogos decisivos sempre. E a gente jogando sempre com a corda esticada. Jogamos com o sol contra o Guarani. Jogamos hoje com chuva, campo pesado. Então a gente tem que elogiar a fisiologia, a preparação física nossa, todos envolvidos, a fisioterapia que tem recuperado os atletas também. Toda a comissão técnica, porque a gente enfrentou uma equipe que descansou a semana inteira. O Havaí jogou um jogo em casa, depois viajou para Curitiba, que é um jogo próximo aqui. E aí está a semana inteira descansando para nos enfrentar em casa de novo. Então a gente entregou fisicamente também muito. Está muito bem condicionado. Jogadores que não tinham tanto ritmo de jogo estão entregando muito. Isso deve muito ao bom trabalho que a gente tem feito na parte física. É lógico que é um trabalho que a gente está participando junto, coordenando e procurando atingir os objetivos de uma maneira técnica, tática, incluindo a parte física também em alguns momentos. Mas parabenizar a todos os atletas pela entrega e o trabalho que está sendo feito pela comissão técnica de Mundo de Geral.